De frutas e rir do ar, da boca colada no outro ar Doeu, 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 daquilo com sangue mais Desacerte de vida, não faz, jurei mais por nada Mas eu me sinto no entupiatado nessa nova rotina E a glória do coração que eu deixo no ensino Se essa linda não seria a vida, não faz, jurei mais por nada Tem o meu cantor e tem o meu cantor, tem o meu cantor Tem o meu cantor, tem o meu cantor, tem o meu cantor Olha aqui, meu cantor Tem o meu cantor, tem o meu cantor Tem o meu cantor, tem o meu cantor De frutas e rir do ar, da boca colada no outro ar Doeu, 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 daquilo com sangue mais Desacerte de vida, não faz, jurei mais por nada Doeu, 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 daquilo com sangue mais Desacerte de vida, não faz, jurei mais por nada Desacerte de vida, não faz, jurei mais por nada Tem o meu cantor, tem o meu cantor Tem o meu cantor, tem o meu cantor Tem o meu cantor, tem o meu cantor